Olá, eu sou Ezequiel Souza e esse é o Dica do Kiel. Depois do vídeo que eu fiz aqui no canal, onde eu listo 5 livros que dá pra você ler em um dia e eu recebi um feedback bem legal, eu decidi então trazer mais um vídeo de dicas aqui pra vocês e dessa vez, gente, eu vou falar nada mais nada menos do assunto que eu mais gosto, que eu vou listar pra vocês 5 thrillers que se você não leu, pelo amor de Deus, corra pra ler porque você está perdendo aquele thriller assim pra te deixar você doido, vibrado, eletrizado, querendo saber os acontecimentos. Então se você, assim como eu, gosta de um thriller pra te fazer de trouxa e te fazer você ficar ali envolvido com a história, mandando um monte de suposição, culpando todo mundo, fica aqui nesse vídeo porque eu tenho certeza que os livros que eu vou trazer aqui vão te interessar. Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações caso vocês tenham interesse de estar adquirindo qualquer um dos livros que eu citar aqui nesse vídeo, compre pelo link do canal porque comprando por esse link vocês ajudam e muito ao crescimento do canal. E assim como eu fiz na outra vez, eu vou fazer aqui de novo. Se vocês gostam de vídeos assim, vai deixando muito like, comentando aqui embaixo porque é assim que eu sei do feedback de vocês, se vocês estão gostando ou não. E assim também eu me animo de estar trazendo novos vídeos assim pra vocês, ok? Então vamos combinar. Se você gosta de vídeos assim, já vai comentando aqui embaixo e me dando dicas também de quais vídeos vocês querem aqui no canal. Vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo. Caso você ainda não me segue, corra lá pra me seguir. Assim vocês vão ficar mais próximo de mim, sabendo da minha leitura atual, um pouco mais da minha vida pessoal. Então se não me segue, corra lá pra me seguir, ok? Então chega de enrolação e vamos logo começar esse vídeo. Primeiramente, eu já quero logo falar que a minha intenção aqui não é fazer resenha individual de cada livro. Até porque são cinco livros, são cinco indicações. Então se eu for falar muito de cada livro, vai ficar um vídeo muito longo. E a minha intenção com vídeos assim é pra ser vídeos bem rápido, mas que eu consiga trazer um conteúdo legal pra vocês. Então todos os livros que eu citar aqui já tem resenha aqui no canal. Então eu vou deixar todos os links das resenhas dos livros que eu citar aqui nos cards de informações e também no box de informações. Então se caso você tiver interesse de algum livro e quiser saber um pouco mais do livro, é só vocês irem lá na resenha que lá eu falo um pouco a mais com vocês, ok? E o primeiro livro que eu vou trazer aqui pra vocês, vocês já estão até enjoados de tanto que eu falo deste livro aqui no canal. É Quando Ela Desaparecer, de Vito Bonini. Eu trouxe esse livro aqui mais uma vez porque foi o livro que abriu as portas pra mim assim do gênero thriller. Gente, depois que eu li esse livro aqui, eu queria ler todos os thrillers que tivessem aqui na minha frente. Antigamente eu lia muito fantasia, eu lia muito jovem adulto, romance, mas depois que eu li Quando Ela Desaparecer, meu filho, eu comecei a ler thriller desesperadamente. Porque sim, esse thriller aqui é eletrizante, de tirar o fôlego. É por isso que eu falo muito, gente. Se vocês verem 10 tags em mim, às 10 eu vou trazer esse livro, porque foi um livro que me despertou muito. Aqui nós vamos conhecer Kika. Ela é uma menina muito bonita, o autor fez questão de nos passar o grau da beleza dela. Então sim, ela desperta muito interesse nos meninos e claro que desperta também a inveja nas meninas. A gente vai saber aí, por decorrer do livro, que Kika é uma menina talvez desventurada. Porque em um determinado momento da vida dela, ela foi encontrada à beira da morte em um banheiro de uma boate. Supostamente ela foi muito espancada e coisas do tipo ali, mas graças a Deus ela sobreviveu e continuou a vida dela. Mas no ponto aqui do livro, a Kika vai estar o quê, gente? Desaparecida. E a gente não sabe se ela está viva, se ela está morta, aonde ela está. Ah, quem sequestrou? A única pista que Kika deixou para trás foi um colar. Ela desapareceu ali no evento da escola. E a dúvida toda aqui do livro é quem sequestrou Kika? Aonde Kika está? Será que os dois eventos, o evento que ela foi encontrada ali à beira da morte na boate, esse evento aí que ela está desaparecida, será que tem alguma conexão? Foi a mesma pessoa? O que aconteceu com ela? Gente, Vitor Bonini, ele consegue colocar todo mundo como suspeito aqui. Aqui não tem ninguém que não vira suspeito, gente. É todo mundo que vai entrando na trama aqui, vocês já vão colocando suposição, não é esse. Aí você lê mais um capítulo, não, é aquele ali. Você lê mais um... Gente, quando você vê, você já lê o livro. A escrita é muito gostosa. A história é muito bem desenvolvida. E claro que isso funciona melhor para a leitura fluir mais rápido. Gente, e o final? O final, gente, eu acho... Eu vou falar disso aqui de novo, porque eu sei que talvez tem pessoas que não ouviam falando disso aqui ainda. A Faro era para colocar dentro desse livro aqui um certificado de trouxa para a gente, porque você vai lendo o livro todo achando que você sabe alguma coisa. No final, Vitor Bonini dá uma virada de mesa que você fica simplesmente de boca aberta. Pelo amor de Deus, se você não tem ainda, pode comprar, porque super indico esse livro. O segundo que eu vou indicar aqui nessa lista que nós estamos fazendo é A Mulher na Janela, de AJ Fim. Eu ganhei esse livro de uma inscrita aqui do canal. A Madalena entrou em contato comigo e falou assim, Eu vou te enviar esse livro, que o livro é muito bom. Gente, eu fui para o livro e não achei que o livro seria tão bom desse jeito. Eu simplesmente não conseguia parar de ler esse livro, gente. Esse livro é um daqueles livros que você não sabe o que é realidade e o que é ficção. Aqui nós vamos conhecer a Anna Fox. É uma mulher que sofre de agorafobia, então ela não consegue se socializar com a sociedade. Ela fica ali simplesmente dentro da sua casa e a vida dela é dentro desse apartamento. A única coisa que ela tem de diferencial é que ela tem uma câmera e ela consegue vigiar a vida dos outros através dessa câmera. Então, a Anna Fox, além desse problema de ela ter agorafobia, ela também é alcoólatra, então ela bebe 24 horas. Gente, essa mulher, todas as cenas que ela está, tem uma taça de vinho, uma garrafa de vinho perto dela. Você vai ler nesse livro aqui, a vontade é de você pegar uma taça de vinho e tomar. Eu que não gosto de vinho, quando eu estava lendo esse livro, me deu vontade de tomar vinho. De tanto vinho que fala aqui nesse livro. E ela, além de beber vinho, ela também toma muito remédio. E ela tem aquela mistura de remédio com vinho, remédio com bebida alcoólica. Então, a gente sabe que isso não funciona. E o que acontece? Mudam a família para a frente da casa de Anna Fox e ela fica simplesmente obcecada nessa família. Acontece algo ali, Anna Fox acha ou ela viu algo e isso começa a virar uma bola de neve. Porque ela tem certeza que viu, só que na mesma da hora ela não tem certeza que viu. Porque, como eu aí falei, ela bebe muito. Ela mistura remédio, ela tem um monte de transtornos psicológicos. Então, a gente entende que ela não é uma pessoa confiável. Então, a gente não sabe aqui nesse livro o que é realmente real e o que está na cabeça de Anna Fox. E é isso que deixa esse thriller gostoso. Porque você fica o livro todo sem saber se é real, se aconteceu, se vai acontecer, se está acontecendo. Gente, é muito doido esse livro. Foi um daqueles livros que eu comecei a ler e falei, ah não, só vou ler mais um capítulo e vou dormir. Mas quando eu vi, eu já tinha terminado o livro. Porque a leitura vai sendo muito fluida. E o livro é narrado por Anna Fox, aí pra vocês terem noção, é narrado por ela. Então, aí ela já não vai passar verdade pra gente, não vai passar confiança, porque ela não é confiável. E eu tenho certeza que se você dá uma oportunidade pra esse livro, você simplesmente vai adorar. É cinco estrelas, favoritado, eu adorei. Eu já quero aqui agradecer de novo, eu sempre agradeço, né gente. Toda vez que eu falo desse livro, eu agradeço a Madalena. Tá até cansada de ouvir eu falar o nome dela aqui. Mas muito obrigada, Madalena, por ter me enviado esse livro. Porque simplesmente eu devorei esse livro e eu quero que todo mundo aqui que me segue acredita em mim, acredita na minha opinião, leia. Porque, gente, vale super a pena. Não poderia deixar de falar também de A Paciente Silenciosa, de Alex Michalitz, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu recebi esse livro da Galera Record na caixa da Vib. E eu fiquei super alegre e claro que eu não deixei nenhum dia que nem me estante, já comecei a ler ele. Gente, é outro thriller que tá sendo lançado aí recentemente pra vocês, que eu falo pra vocês. Leia, porque é eletrizante. Aqui nós vamos conhecer a Alice. E ela é uma mulher muito apaixonada por marido, eles vivem ali uma vida muito gostosa. Ele faz tudo pra ela, ela faz tudo pra ele, ela quer agradar ele, ele quer agradar ela. E vive essas coisas de pessoas felizes, né. Esse casal que parece casal de final de livro, felizes para sempre. Só que já no começo a gente vai saber que a Alice tá numa clínica psiquiátrica. Por quê? Porque supostamente ela matou o marido dela, gente. Só que pra ajudar, quando acontece, quando aconteceu esse crime, ela simplesmente não falou mais nada. Se tornando então A Paciente Silenciosa. E claro, por ela não falar, por ela estar na cena do crime, foi colocada a culpa tudo nela. Porque não tinha outra pessoa ali na cena, então com certeza foi ela. Aí no primeiro momento a gente já fica duvidoso. Ué gente, mas a mulher apaixonada por marido, o que aconteceu? O que levou ela a matar o marido? Será que foi ela mesmo que matou o marido dela? E vários médicos tentaram fazer com que ela venha falar. E a Alice não falou mais nada, ficou silenciosa. Mas vai chegar um novo psiquiatra que falou que consegue fazer ela falar, gente. Theo vai chegar ali, que é esse novo psiquiatra. É totalmente confiante que ele consegue tirar a verdade dela. Só que o que é do livro, é será que estamos prontos pra saber a verdade? Gente, aí que o trem fica gostoso. Porque por mais que ela é silenciosa, ela não fala nada, o livro é intercalado pela narrativa de Theo, né? Que é esse psiquiatra. E pela narrativa dela, porque ela tinha escrito um diário. Então isso fica gostoso, porque fica uma leitura envolvente, uma leitura cativante. Então a gente acompanha no passado a vida dela por esse diário. E a gente acompanha no presente Theo ali, tentando descobrir o que aconteceu com ela. Gente, e você não consegue parar. Eu simplesmente não conseguia parar de ler esse livro. Muita marcação, porque eu falava, não é esse, não, vai ser aquele. Gente, teve um momento nesse livro aqui que eu quase coloquei o meu nome aqui. Falei, não, fui eu que batei esse homem. Porque, gente, é muito doido. O autor aqui soube muito bem desenvolver isso aqui. Eu acredito que foi um dos melhores thrillers que eu li também esse ano. Porque é maravilhoso. E esse livro tem um final que é digno de thriller. Então, por favor, se você ainda não leu, pode ler. Porque eu super indico também esse livro. Eu não poderia deixar de indicar também pra vocês mentirosos. Esse livro eu acabei de ler ele. Eu li recentemente mesmo. Nem tem resenha no canal. Mas eu acredito que até semana que vem vai sair. E eu simplesmente adorei também. Esse livro também foi uma escrita que me deu. Foi a Marla. E quando ela me mandou, eu fiquei assim, muito feliz. Eu mandei até um monte de mensagem pra ela quando eu abri. Porque eu não acreditei. Porque era um livro que estava na minha lista há muito tempo. Então, quando eu recebi esse livro de presente da Marla, eu fiquei muito feliz. E claro que eu não poderia deixar ele na minha estante sem ler. Eu já peguei ele pra ler, gente. Porque eu não consegui esperar. E que bom que eu fiz isso. Primeiramente, a escrita é muito fluida. É um livro muito rápido de leitura. Eu li ele em menos de um dia. Porque é rápido mesmo. E é thriller. Então, você vai querendo saber os acontecimentos. Quando você percebe, você acabou de ler. Aqui vai contar a história da família Sinclair. Sinclair. Eu acho que é assim que se pronuncia. É uma família totalmente tradicional. É aquela família que tem a data de reunir todo mundo. E todo mundo tem que andar certinho. Tem o lema da família. São podres de rico. Manda no pedaço. Eles são tão ricos que eles têm uma ilha. E todo verão, a família se reúne ali. O patriarca, as filhas, os netos. E fica todo mundo ali. E eles nomeiam esses verões como o verão dos 15, o verão dos 16, o verão dos 17. E aí vai por diante. Só que vai ser no verão dos 15 que Cadence, ou Cadence, que é uma das netas desse patriarca, vai sofrer um acidente. E aí que a história vai começar. Porque ela não vai lembrar do que aconteceu. Claro que a gente fica doido, porque o livro é narrado por ela. Então a gente só vai saber dos acontecimentos. À medida que ela vai sabendo. E no verão dos 16, ela não volta lá pra ilha. Então a gente fica assim, alguma coisa muito grave realmente aconteceu. Só que no verão dos 17, ela vai voltar. E quando ela volta, ela vai se deparar com a verdade. E minha gente, vai te pegar de surpresa. Porque é de tirar o fôlego. Eu tenho que confessar pra vocês que eu tenho lido muitos livros. Que tem esse plot twist que tem aqui nesse livro aqui. E eu sempre gosto. Principalmente quando eu saco no ar. Eu li recentemente um que eu saquei e eu simplesmente adorei. Mas esse aqui eu não saquei. Esse aqui eu fui enganado. Gente, que bom que eu fui enganado. Porque foi maravilhoso. Foi ser um livro que no final deu uma reviravolta. Deu uma virada de mesa. Que eu fiquei assim, Jesus do céu. O livro vai sendo muito mistério. Vai tendo muito mistério. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. A autora vai entregando as coisas aos poucos. Então você fica ali. Acompanhando os acontecimentos. E quando ela dá aquela virada de mesa. Quando ela solta o plot twist. Você fica com o queixo na mão. Então sim, eu também indico este livro pra vocês. E por último e não menos importante. Eu vou indicar pra vocês também, gente. Por trás dos seus olhos. É outro thriller que eu li. Que eu fiquei assim, eletrizado do começo ao fim. Eu não conseguia parar de ler, gente. Não conseguia. Juro pra vocês que ele é muito envolvente este livro. O que nós vamos conhecer é a Louise. Ela é uma mãe solteira. Que vive ali a vida pra cuidar do seu filho. Trabalhar. E coisa do tipo. Essa vida de mãe mesmo. Em casa, muito caseira. E um dia ela resolve ir no bar. Pra curtir uma noite diferente. E nesse bar ela meio que fleta com o homem. Os dois começam a beijar. Não passa disso. Mas rolou uma química muito grande entre esses dois. Só que no outro dia ela acorda e achou assim. Ah, pô. Foi um casinho de boate, né. Assim que todo mundo fala, né. O que acontece na boate, fica na boate. Só que quando ela chega no seu local de serviço. Ela descobre que o seu novo chefe é nada mais, nada menos que David. O carinha que ela beijou no bar. Aí ela já começa. Ela fica toda sem graça. Pô, o que aconteceu. E pra ela ficar ainda mais sem graça. Ela vai descobrir que este homem, gente. Esse David é casado. E aí ela vai se sentir mal. Ela vai fazer um monte de promessa. Eu não vou ter nada mais com ele. Porque ela não sabia que ele era casado. Então ela não é culpada porque aconteceu. E ela promete pra ela mesma. Que ela não vai ter mais nenhum caso. Ela não vai ter mais nenhum contato íntimo. Com o seu novo chefe. Um certo dia ela foi lá buscar o filho na escola. E ela vai se esbarrar com quem, gente. Com a Adele, que é a esposa de David. Aí a gente já começa a ver que o negócio vai ficar diferente. Por quê? Louise, então, começa a ter amizade com a Adele. No primeiro momento ela relutou muito. Ela não queria essa proximidade, né? Com a Adele. Ela não queria, talvez, que David descobrisse dessa amizade. Achasse que ela estava ali perseguindo a família dele. E coisas do tipo. Só que a Adele é muito dócil. É aquela pessoa muito amorosa. Muito amigável. Então acabou que a amizade rolou. Só que a Adele vai fazer um pedido muito inusitado pra Louise. Vai pedir pra ela não contar pra David que conhece a Adele. E a gente já vai ficar aí vendo esse impasse entre os três. Do lado de David, David não pode contar pra esposa que traiu ela, é claro. Do lado de Louise, ela não pode contar pra David que está ali conhecendo a esposa dele. Que está conhecendo a Adele. E também não pode contar pra Adele que está ali com o caso com o marido dela, gente. E nesse meio tempo, é claro que Louise vai continuar tendo um caso com o David. E aí a bola de neve está feita. O triângulo amoroso ali está feito. E a gente já começa a ficar doido. Porque a Louise é muito amiga de Adele. A Adele é muito amiga de Louise. E as duas estão apaixonadas por David. E a gente começa a desconfiar que David não é uma pessoa boa. E depois a gente desconfia de um, desconfia de outro. E pra deixar o trem assim mais interessante, acontece um trem aqui que é um pouco sobrenatural. Eu acho que a autora colocou um pouco do sobrenatural. Não é à toa que Stephen King recomenda o livro, né gente? Tem porquê. Em alguns momentos, algumas pessoas sabem de coisas que não poderiam saber. Está apenas dois protagonistas ali no local. E o outro que não está, sabe do que está acontecendo. E isso que deixa o livro gostoso. O que é isso? O que está acontecendo? Como sabe? E se sabe por que não faz nada? Será que está armando um plano? E qual o plano que está armando? Gente, o final deste livro, eu fiquei assim... Eu fiquei doido com o final deste livro. Apesar de eu não ter gostado muito do final dele, mas mesmo assim o final foi surpreendente. Eu indico esse livro aqui de olhos fechados. Pode ir porque vale super a pena. Bom, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, não se esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo pra eu saber que você passou por aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.